Olá, a Coromoda já terminou, mas a análise sobre os 4 dias de negócios nos pavilhões do A&B você confere aqui. Começa agora mais uma edição do programa online da editoria de negócios do jornal NH. Na semana passada, as atenções dos empresários da região estavam voltadas para a feira calçadista promovida por Francisco Santos. Afinal, não são só as indústrias do sapato que ganham com o evento, mas também toda a cadeia, como couro, componentes e máquinas. E a pergunta é, como foi a feira? Com 35 mil visitantes únicos, a 41ª Coromoda atraiu lojistas de diversas partes do país interessados em conferir e comprar. As coleções outono e inverno das marcas brasileiras. Mas, mais do que isso, o grande feito da feira foi o retorno mais intenso do comprador internacional. A Coromoda foi sinônimo de portas abertas para importadores de mais de 60 países. E tudo isso por conta do câmbio. Com o dólar mais alto, o sapato brasileiro se torna mais competitivo, atraindo novamente clientes de outros países. Para muitas empresas, a hora é da retomada das exportações. E isso porque o consumo doméstico de calçados deve registrar uma estagnação, até mesmo uma retração. Com isso, os empresários voltam os olhares para o mercado externo. Mas, quando se fala em exportação, a Argentina segue sendo uma grande interrogação para os calçadistas. Diante disso, a abertura de outros mercados, até mesmo China e Rússia, são trabalhados pelos brasileiros. E falando em novidade, a Coromoda 2015 será em novo endereço. A feira troca o IMB pelo Expo Center Norte, mudança que foi bem interpretada pelo mercado. Mais novidades sobre o mundo dos negócios, você confere no site do Jornal NH ou nas páginas impressas do teu jornal. Hoje nós ficamos por aqui. Até mais!